Você também não para, tem uma semana movimentada e cheia de trabalho, pois é assim também a agenda do presidente da Assembleia Legislativa da Bahia. E eu quero te convidar a ver como foi. Vem com a gente, segue o Coronel, não para! Coronel começou a semana participando de inaugurações nos municípios do Estado. Participou ao lado do governador Rui Costa de assinaturas de ordem de serviço no município de Barreiras. Também esteve na inauguração do Hospital Municipal de Conceição do Almeida. E direto do gabinete, olha só quem Coronel recebeu! O deputado Zó e representantes do Sinergia, que estão lutando pela não privatização da Chespe. Recebeu membros de casas lotéricas do Estado, que solicitaram um pleito para que a Coelba mantenha pagamentos de conta de luz através das loterias. O prefeito interino do município de Itajuipe, que tratou sobre projetos relacionados à cidade. Esteve também no gabinete, Diego Coronel, e o grande amigo e prefeito de Macururé, Everaldo. Recebeu a visita de vereadores e do prefeito da cidade de Nova Redenção. Agentes de tributos, técnicos e auditores da Secretaria da Fazenda também tiveram bate-papo com o deputado Ângelo Coronel. Ele recebeu ainda o secretário Antônio Henrique para tratar sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, referente a 2019. Líderes da maçonaria presentearam o coronel com a Ordem de Mérito Maçônico 2 de julho. Ele participou também de uma sessão especial em comemoração ao Dia Nacional da Defensoria Pública. Coronel participou do lançamento do programa Gestores do Futuro, do PSD Jovem. E ainda participou do 2º Seminário Nacional de Telecomunicações. Durante o evento, recebeu a comenda da moeda comemorativa referente ao dia. Legenda Adriana Zanotto